A lei que exige o exame está em vigor desde 2016 para motoristas de caminhão, carreta e ônibus em Mato Grosso do Sul. Em Três Nagoas, três motoristas reprovaram em testes toxicológicos neste ano. O uso de drogas foi identificado em exames feitos em laboratórios credenciados ao DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. O teste detecta, por exemplo, os comprimidos chamados de rebites, que é uma droga estimulante que faz o cérebro trabalhar mais rápido, reduzindo o sono e o cansaço do motorista. Mas, de acordo com o levantamento de laboratórios, apesar do rebite ter se tornado popular, a cocaína é a droga mais detectada nesses exames. A obrigatoriedade do exame toxicológico é para os processos de renovação, reabilitação, adição e mudança de categoria da CNH, nas categorias C, D e E. Apesar das empresas adotarem esse tipo de teste para ajudar a identificar quem consome droga nas estradas, os motoristas garantem que muitos companheiros ainda consomem os entorpecentes e preferem arriscar ao volante. Ah, eu sou a favor, mas teria que abranger as categorias menores também. Por quê? Porque não é só o motorista que usa drogas, tem os outros também. O principal acidente, os fatores do acidente é motorista de carro pequeno. Obrigado. 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 Obrigado.